Música Estamos de volta com o Religar e Conhecimento Religião. Hoje eu recebo o psicólogo Samuel Rodrigues Fazendeiro, mestre em ciências da religião pela PUC Minas. No primeiro bloco, Samuel, nós apresentamos a comunidade, as características. Eu gostaria de saber agora o que é que você pensa sobre a comunidade Noivos do Cordeiro, a parte do trabalho que você fez. Qual foi a pergunta que você fez para aquela comunidade? Bem, tudo nasceu no sentido de como se dá a transmissão dos valores espirituais dentro daquela comunidade, da comunidade Noivos do Cordeiro. E o trabalho, basicamente, foi separar três grupos em diferentes gerações, 18 a 25, 25 a 45 e acima de 45 anos. E a partir daí eu perguntei sobre a vivência deles, do processo de ruptura, de como se dá a religião lá, os valores espirituais e como é feita essa transmissão. E aí a gente foi podendo conversar um pouquinho a partir dos eventos e das interações entre as pessoas. E principalmente como que elas percebem essa questão dos valores espirituais. Sim. E qual é a sua conclusão? Como é que se dá a transmissão de valores espirituais, como você colocou aqui agora, na comunidade Noiva do Cordeiro? Aliás, eu troquei no primeiro bloco, eu falei no plural noivas, mas é Noiva do Cordeiro o nome da comunidade. Sim, sim. Bem, basicamente se dá por ações. Lá não existe uma cartilha de como ser um membro da comunidade ou o que se deve fazer dentro da comunidade. Uma pessoa, ela não procura dar uma lição para a outra. Não, tudo acontece de uma maneira muito natural e muito de ações mesmo. As pessoas se inspiram naquilo que as outras pessoas realizam. Por exemplo, o comportamento da dona Adelina é um comportamento realmente muito valorizado, de uma pessoa que busca o bem, que busca ajudar as outras pessoas, que busca estar ali presente de alguma forma. E cada um procura cuidar do outro. É uma comunidade, assim, muito fraternal. Eu vejo que as ações... Ou sororal, né? Sororal. E a feminina, né? É. Sororal. Sororal. Melhor, né? E as pessoas, elas procuram se cuidar, procuram ter um carinho umas com as outras. É quase que uma relação familiar mesmo dentro da comunidade. Sim. Há pessoas que não sejam da família na comunidade? Sim. Sim. Existem pessoas que chegaram na comunidade. Até teve um rapaz, muito interessante o relato dele, que ele coloca, meu coração é noivo do Cordeiro. Sim. Eu nasci na comunidade vizinha, mas eu me encontrei aqui. Sim. Uma das coisas que nós poderíamos destacar da comunidade noiva do Cordeiro é o seu cuidado com a arte. Sim. E da educação pela arte. Você chegou a observar esse elemento? Sim. Lá é muito valorizado esse elemento, né? Tem uma dupla sertaneja que canta modas, né? E essas modas, muitas das letras falam sobre a comunidade, falam sobre o amor, falam sobre o carinho que eles têm uns com os outros. Tem também as apresentações artísticas, né? Tem uma pessoa da comunidade que ela faz um cover de uma artista famosa e ela relata que ela se identifica também com as questões políticas que se envolvem, né? Que essa artista ela coloca até mesmo sobre o feminismo, de certa forma, sobre a questão com os homossexuais também, de igualdade. E é muito bacana isso. Você vê que eles estão, assim, transmitindo vários valores a partir das artes. Sim. Uma questão, né? Que a pesquisa da qual você participou, a própria orientação da professora Anete, faz com que a gente analise e observe com atenção a questão da liderança das mulheres, o empoderamento das mulheres através da comunidade noiva do Cordeiro. O que é que a partir da sua pesquisa você chegou a interpretar, analisar sobre esta questão? A gente até chegou a pensar numa questão específica já sobre essa questão do feminismo, né? Mas a comunidade em si, ela nem deu tanto espaço para isso. No sentido de que muitas vezes a gente vê essa questão do feminismo e machismo quase que uma guerra de sexos, né? Que na verdade não é, nunca foi também a proposta do feminismo esse tipo de guerra. E a comunidade deixa bem claro isso. Eu acho que ela tem uma essência feminista, de feminismo muito forte. Por quê? Porque lá eles se tratam como iguais, eles são iguais e eles trabalham como iguais e vivem como iguais. Então, assim, a questão de gênero até ela deveria ser melhor estudada nesse sentido, mas sem perder esse foco. Sim. É, eu quando coloco a questão, eu até nem passava pela minha cabeça esse tipo de análise que você trouxe aqui. E, especificamente, o que eu queria ouvir de você e retomo então a questão é sobre a liderança das mulheres, né? De como que essa comunidade, ela deixa transparecer esse papel importante da liderança feminina. Sim, elas são a maioria da comunidade, então cabe a elas realmente essa liderança, exercer a maior parte dos trabalhos mesmo e também, assim, cuidar mesmo da continuidade dessa comunidade, cuidar da manutenção de tudo que eles consideram como relevante. Sim. Ali na comunidade Noivo do Cordeiro, para um programa chamado Retratos de Fé, um programa da TV Brasil, e eu pude participar como consultor junto também com o Alfredo Alves, nós fomos ouvir uma pessoa da comunidade que falava, um programa sobre o Sem Religião também, e uma pessoa que falava sobre a sua experiência de Deus. E é muito impressionante como que, se autodefinindo como Sem Religião, aquela pessoa falava da sua experiência de Deus. Essa questão me pareceu muito forte na comunidade Noiva do Cordeiro, você concorda, assim? Concordo. Como que essa questão de Deus é algo muito forte, muito presente na vida daquelas pessoas? Com certeza, Deus está super presente na comunidade Noiva do Cordeiro. O tempo inteiro... Nos discursos, nas práticas, nas práticas, as pessoas falam, vai com Deus, fica com Deus. E, assim, é uma... Na verdade, a ruptura se deu com a religião institucionalizada. Ela se deu com a instituição e não com os valores, não com o próprio Deus ou as questões voltadas para o bem. É uma comunidade que tem esse intuito de fazer o bem, de cuidar uns dos outros, sem prerrogativas mesmo. Sim, fazer o bem sem olhar a quem, diz o povo. Samuel, ainda nesse aspecto da sua pesquisa, eu queria destacar como que ali há um elemento especial nos estudos sobre o Sem Religião. Porque, quando falamos sobre o Sem Religião, nós falamos de indivíduos, mas ali nós temos um grupo. Sim. O grupo se afirma sem religião. E um grupo grande, né? Um grupo considerável. Sim. Então, como que você, no seu trabalho, isso chamou atenção, como que há ali uma novidade, não sendo indivíduos? Porque esse indivíduo sem religião, nós encontramos aí quase 10% da população brasileira no último censo, 8,04% da população, se afirmou sem religião, no processo de recenseamento elaborado pelo IBGE. Mas ali nós temos uma comunidade. Sim. Isso significa alguma dificuldade de articulação, de organização, de valorização de princípios éticos, básicos, não é? Não, na verdade, não significa uma dificuldade. Eu acho que, na verdade, a própria comunidade vê a ausência da religião como uma solução. Eles, assim, associam realmente o período da religião institucionalizada dentro da comunidade com um período muito sofrido. E eles associam essa ruptura com realmente o próprio encontro com Deus dentro da comunidade. Eles, assim, a fala da comunidade é bem clara nesse aspecto. Eles falam, olha, eu conheci aquele Deus que meu pai, no caso eles colocam, o pastor Anísio. Eu conheci o Deus que o pastor Anísio pregava depois que a gente saiu da religião. Então, assim, é bem interessante essa relação da comunidade noiva do Cordeiro com Deus, com esses valores espirituais. Eles realmente sentem isso, eles vivem esses valores, não a partir de uma doutrina, mas a partir de uma experiência de vida. Existem outros estudos, há mais gente interessada também nesse tema ali sobre a comunidade noiva do Cordeiro? Sim, eu tive acesso a alguns estudos, alguns artigos publicados, também ao próprio documentário do Alfredo, que é muito interessante. E acho que tem uma gama quase que infinita de estudos. Estudos sobre pessoas, sobre relações, acho que estudos também... Várias coisas me chamaram muita atenção na comunidade. Até a própria disposição, por exemplo, das casas na comunidade. Uma casa enorme no meio da comunidade, moram 80 pessoas dentro dessa casa e várias casinhas em volta, onde as pessoas que se casaram e têm filhos moram, mas sem deixar aquela casa de referência. Me lembra muito até uma relação de proteção da comunidade. É bem interessante, eu acho que isso também daria um belo estudo. Sim, e você pensa avançar nesses seus estudos sobre a comunidade noiva do Cordeiro? Eu confesso que penso sim. Agora, estou trabalhando um pouco, num pré-projeto e, quem sabe, tentar o doutorado. Muito bem. Olha, eu cumprimento a você pelo seu trabalho e a sua orientadora, a professora Anete Roese. Aliás, nos estudos, um deles é dela e também do professor Adilson Schultz, sobre a comunidade noiva do Cordeiro. Eu agradeço por você ter vindo aqui ao Religar e falar sobre a experiência da sua pesquisa. E desejo sucesso para a continuidade dos seus trabalhos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Samuel. O Religar e Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado ou de doutorado, acessando a página que está em pucminas.br barra ppgcr. O Religar e de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, obrigado a você pela sua companhia, ao nosso convidado mais uma vez. Nós voltamos na próxima semana com o novo Religar e Conhecimento e Religião. Legenda Adriana Zanotto